E aí gente, tudo certo? Eu sou o Júnior Costa do blog Chamando o Leitor e hoje vim aqui para fazer um vídeo de resumão do mês de janeiro e mês de fevereiro que eu acabei percebendo que eu não tinha postado o vídeo dos livros lidos, do que tinha acontecido no canal nesses dois meses então eu acabei gravando para fazer isso logo, para não ficar atrasando e eu vou trazer esse tipo de formato de vídeo a partir de hoje, no caso desse mês Bom, vamos para os livros lidos no mês de janeiro Eu comecei a ler toda a série de Harry Potter mais uma vez Eu li o primeiro Pedra Filosofal já no finalzinho de dezembro para janeiro Então eu coloquei ele dentro dessa categoria, digamos assim Foi um livro bem curtinho, todos já conhecem, não vou fazer resenha dele e dos demais que eu li e dos outros três que eu ainda vou ler no decorrer do ano porque todos vocês já conhecem, tem trocentas resenhas por aí espalhadas pelo Youtube, vocês podem ver mas caso alguém se interesse, talvez eu possa fazer, sei lá, um post de curiosidade, o que eu acho comentando mais ou menos, não a resenha em si Enfim, esse aqui foi o primeiro livro lido, agora no mês de janeiro Bom, depois eu li o segundo volume de Harry Potter e a Câmera Secreta É um livro bem legal, tá? Eu achei esse livro bem melhor do que o filme Eu já li todos os livros de Harry Potter, mas foi tipo há muito tempo e foram emprestados, então pra mim tá sendo uma nova leitura E na época que eu li era bem pequeno, então várias coisas que tem no livro nos livros e não tem no filme, eu acabei deixando de lado Então Câmera Secreta foi o segundo Logo depois eu peguei, obviamente, o terceiro volume que é O Prisioneiro de Azkaban E vocês podem perceber que tá com o nome meio apagado Porque assim, gente, quando eu compro um livro e eu não vou ler no momento, eu geralmente deixo ele no plástico pra quando eu for ler eu tirar Dos três livros que eu comprei da edição tradicional, acabou que o único que ficou manchado quando eu fui tirar o plástico foi O Prisioneiro de Azkaban E até o momento é o meu livro favorito Então, terceiro livro lido Logo depois eu peguei O Cálice de Fogo pra ler, é o livro um pouquinho mais gordinho da série Harry Potter Um livro que me surpreendeu, tá? Porque eu acho o filme bem chatinho do Cálice de Fogo E o livro é bem mais legal, bem mais detalhado Tem personagem daqui que eu nunca ia lembrar que eu tinha visto que não tem geralmente nos filmes Então acabei tendo uma nova experiência, enfim Bom, agora vamos para os vídeos que tiveram no ar O mês de janeiro foi um mês até grandinho mas eu não postei tantos vídeos assim no canal E o primeiro vídeo que eu postei no canal foi da resenha de O Bicho da Seda Tem tanto resenha aqui no canal quanto lá no blog Lá tem também várias fotos bacanas pra vocês verem melhor essa edição linda, linda, linda da editora Roco Vou deixar todos os links todos os livros que eu falar aqui eu vou deixar os links Então O Bicho da Seda foi o meu quinto livro no mês de janeiro E logo depois da resenha do Bicho da Seda eu fiz uma tag que é a tag Como Eu Leio que eu vi no canal da Tatiana Feltrin o link também vai estar aqui embaixo é uma tag até divertida respondendo sobre blogs e canais enfim, diversas coisas confiram aí embaixo tá bem legal e depois eu coloquei lá o vídeo de livros para fevereiro foi aquele vídeo lá de dizer quais livros eu iria me propor que eu estava me propondo a ler para o mês seguinte mas acabou que não deu muito certo porque estava se tornando uma obrigação então eu não vou mais fazer esse tipo de formato de vídeo ainda bem que eu fiz só um e não pense em fazer mais tá então é isso bom, vamos agora para os livros lídios do mês de fevereiro bom, esse mês eu li quatro livros o primeiro foi Endgame O Chamado do James Frey e News Johnson Shelton tem resenha aqui no canal e também lá no blog vou deixar os links aqui embaixo vocês podem conferir para ver bom, o segundo vídeo do canal agora no mês de fevereiro foi da Maratona Literária de Carnaval que aí eu peguei O Feito de Fumaça e Osso foi o segundo livro concluído agora no mês de fevereiro vai sair resenha ou, não no caso já saiu resenha e livro espetacular vale a pena conferir tem resenha tanto no blog quanto no canal depois eu peguei para ler também por causa da Maratona Literária de Carnaval Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo e eu não sei se quando eu postar esse vídeo a resenha já deve ter saído esse aqui é um livro YA eu acho um livro bem leve bem legal eu acho que quando esse vídeo for ao ar já vai ter resenha dele então confiram aí os links aqui embaixo do blog e da minha resenha aqui no canal bom, e o quarto e último livro lido agora no mês de fevereiro foi Os Segredos do Vale do Vinícius Villa-Lobos esse livro aqui foi o meu primeiro livro de parceria com a editora Chiado um livro bem legal eu acho que também já deve ter saído resenha desse desse livro tanto aqui no canal quanto lá no blog confiram lá que deve estar bem bacana se não tiver saído irá sair em breve bom, depois disso eu postei no ar o vídeo de conclusão da minha maratona literária de carnaval dizendo as minhas impressões o que eu achei dela como foi que eu me organizei enfim estará aqui embaixo também os links para esses vídeos e o link para o vídeo de conclusão da maratona literária de carnaval e o último vídeo que eu postei agora eu acho que foi já no início agora desse mês de março foi o vídeo de avisos porque eu fiquei tanto tempo tanto tempo não duas semanas ausente do canal e do blog então vocês estarão sabendo mais um pouquinho como foi que aconteceu nesse mês aqui no canal então gente esse aqui foram os novos livros que eu li agora tanto no mês de janeiro quanto no mês de fevereiro as resenhas para os livros que eu fiz estarão aqui embaixo no box de informações deixa eu deixar aqui tá falando pesado vocês podem conferir tudo aqui embaixo e é isso se você gostou do vídeo clica no gostei para ajudar na divulgação do canal se inscreve aqui embaixo se você ainda não está inscrito e quer receber os próximos vídeos como esse me siga nas redes sociais que estarão tudo aqui embaixo e é isso gente até a próxima